Bom, tô vendo muita gente aí jogando Cuphead em uma hora pra ver até onde eles chegam e eu vou fazer a mesma coisa. Bom, e é bom lembrar que quem começou essa brincadeira, né, esse desafio, foi o Saiko, né, ele e os amigos dele. Então bora lá ver o que aconteceu, vai! Entra, 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 bora, bora falar comigo. Eu vou falar tudo que eu tô pensando aqui, mano, ali em cima vocês conseguem ver o timer e vamos ver até onde a gente chega com uma hora aí, véi. Sai, 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 sai. Bora, bora, bora pra frente. Eu vou pegar logo as três moedas e ir pra primeira fase também pra pegar mais moedas e pegar a arma roxa e a vermelha, pronto, isso. E aqui, mano, eu não vou soltar o dedo do tiro, vou ficar dando vários dashes aqui, pega essa primeira moeda. Ai, 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 volta. Peguei, nossa senhora, me embananei todo ali, deu um monte de dash torto ali, beleza. Ai, nossa, só tomei outro dano ali. Desvia, desvia, desvia. Calma, calma, calma. Não, pega logo isso aqui, vambora, vambora. Destrói, 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 deixa eu passar, por favor, deixa eu passar, por favor, com licença. Ah, passei, vou passar, vou passar rápido, vou passar rápido. Opa, quase que não deu. Ui, ufa, let's go. Beleza, passamos aqui, ó, com 47 segundos, estamos com 1 minuto e 40 segundos, véi. Vamos direto pra loja comprar as armas, véi. Bora, bora, sai. Vamos ver, eu quero o tiro vermelho e o tiro roxo. Tiro o vermelho. Bom, e como o meu objetivo é só ver até onde eu vou chegar, e eu meio que nunca gravei direito uma runinha, eu vou tentar jogar um pouco safe e fazer algumas estratégias aí que eu vejo a galera fazendo a speedrun. E as que eu explico aqui, né, nos shorts, etc, que vocês já estão ligados, igual a armadilha de ovos aqui. Então só bora. Então, 1, 2, por favor, não cai lágrima em cima de mim, deixa eu continuar atirando. Boa. Vamos aqui pro meio, fazer mais armadilhas. E eu vou guardar o especial pra quando vier a cenoura. Nossa, eu fiz meio errado ali, mas tudo bem. Ai, morre, morre, morre. Meu Deus do céu. Eu fiz tudo errado ali, mas deu certo, véi. O importante é que deu certo, só bora. Matamos a cenourinha ali em 48 segundos, estamos com 3 minutos e 20. E o sapo tem uma estratégia pra passar deles mais rápido, né. Vou agachar ali e tentar dar o tiro certo. Deixa eu ver se consigo. Ah, droga, esse aqui vai começar atirando. Quando ele começa atirando, não dá pra fazer isso, né, porque senão eu ia tomar dano ali na frente dele. Então eu tenho que tomar cuidado e esperar o outro voltar a atirar. Pronto. 1, 2, mais 1, 3, acerta, acerta, acerta. 4, deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu limpar isso aqui. 5, beleza. Acho que tá bom. Boa, boa, boa. Vamos lá, uma fase dele, bom sinal, bom sinal. Tô com bastante vida ainda, então tá tranquilo. Cadê? Joga logo essas moedinhas, seu safado. 1 moeda, 2, parry, vamos. Vem coisa fácil, sem ser tigre, sem ser tigre. Ah, tá, isso aqui não é tão fácil assim, mas eu acho que é até bom. Beleza, beleza, beleza. Ai, 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 que medo, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo. Ele tá tomando bastante tiro, hein. Não, 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 por que eu fiz isso? Vai, por que quando ele desce ali, velho, eu sou maluco, eu sou maluco. Ai, velho, não vem tiro, não vem tiro. Solta especial, solta especial, especial, especial. Ah, eu vou ter que ficar safe, mano. Vai, 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 vai. Boa! Let's go, let's go, beleza. Passamos do sapo. Beleza, com 5 minutinhos ali, passamos com 1 minuto e 14 do sapo. Então, acerta bastante tiro nele, acompanha ele. Opa, por baixo. Beleza, agachou. Beleza, aí vai trocar de fase. Tenta pegar os parrys dele aqui. Pô, tô dando bastante tiro nele, hein. Morreu, morreu, morreu. 1, 2, 3. Continua acertando, continuo acertando. Toma mais um. Vem, 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 vem. Opa. Vem, 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 vem. Morre, morre, morre. Boa! 6 minutos e 30, passamos dele com 50 segundos. 51 segundos, né? Bora, mano, direto pra Hilda, velho. As fases de aviãozinho, elas são as fases um pouco problemáticas. É isso, a Hilda, mano. Tipo, há um tempo atrás eu tentava fazer umas speedruns de Cuphead, mas eu nunca salvei tempo, assim, nem nada, saca? Direito. Então, essa aqui vai ser a primeira oficialzinha e eu vou tentar fazer a estratégia arriscada, hein. Não fica na reta pra não tomar chifrada. Eu acho que eu não vou tentar mais fazer a estratégia arriscada, eu tô com receio de morrer e eu quero só ver até onde eu chego com uma hora, né, velho. E aí a gente vê se dá pra zerar também. Eu gosto muito de tentar acertar as estrelinhas dele, velho, pra elas pararem de me seguir, só que às vezes é tão difícil. Beleza, tô juntando especial aqui. Ela mandou tornado. Ai, consegui pegar o Perry, especial na cara dela. Boa! Eu tô ligado que se eu mirar o míssel certinho na altura da sobrancelha dela, às vezes ele dá mais dano, né? Então é isso que eu vou tentar fazer. Então, pera aqui, ó. Não sei se dá dano certo, eu acho que não. Só manda, só manda. O importante é matar. Morra, 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 morra. Boa, boa! Agora falta só a florzinha e dá a ler. Desce, desce. Vira, opa, boa noite. Aqui na florzinha eu gosto de ficar aqui em cima, ó. Pra tirar o roxo, que eu acho que é o melhor a se fazer. Eu tiro o vermelho e não pega nela direito, né? Então isso é complicado. Ai, caramba, muito tiro aqui. Nossa, nem viu, nem viu o Perry. Ah, não, véi, que droga. Ela mandou semente aqui. Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Boa, boa. Não! Ai, caramba, eu fiz besteira. Não, não, não. Boa! Nossa, fiquei com medo de morrer ali, véi. Caramba! Tá bom, vai. 10 minutos e 35, passamos da primeira ilha, né? Beleza, pega esse contrato. Bora, deixa eu passar. Vamos, vamos, vamos. Fala logo com o Rei Dado. Opa, opa, opa. Casa do Dado, você tem... Deixa eu falar, véi. Bora, Rei Dado, bora. Fala logo o que você tem pra dizer. Aham, olha que belezura. Beleza, com licença, deixa eu passar. Beleza, mano, uns minutos e 18, 19, 20. Vamos pra baronesa correndo aqui. Mano, a baronesa é um dos chefões que eu tenho uma certa dificuldade, véi. Então eu vou tentar jogar o mais safe que eu puder, véi. Só pra não morrer. Ai, 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 com licença, Benson. Morre, morre, boa. Ai, viu, logo esse. Só passar por cima dele. Não, ele deixou um filho pra trás, véi. Por que ele fez isso? Caraca, que saco. Putz, que bicho chato, véi. Ah, não, logo esse, logo esse. Esse é o pior, esse é o pior. Não, não, não. Morre, morre, morre. Não morre, que demora. Morreu, 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 morreu. Mano. Nossa, como é que eu desvi daquilo ali? Que cagada que eu dei agora. Aquele ali não foi mentira, aquele ali o jogo tá sendo muito humilde. Opa, opa. Ai, ai, ai. Véi, aquilo ali foi muito perto, cara. 1 minuto e 20. Por favor, me entrega. Sim, é essa peça que eu queria. Valeu, muito obrigado. Bora, é só eu me manter na linha dela. Ficar tranquilo aqui atrás pra não tomar dano do ovo. Será que eu pego o parry ali? Vou tentar, hein. Peguei. Perdi um pouco de dano pra pegar esse parry, mas tá bom. Peguei. Boa. Especial na cara dela. Beleza, agora eu sou eu desviando. Não, tomei um dano, tomei um dano. Droga, não podia tomar dano ali, velho. Ó, mas passamos rapidinho dela, hein. Acerta ele, acerta ele, acerta ele. Boa, bomba, bomba, bomba. Entra. Sai. Bomba. Peguei. Morre, 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 morre. Caraca, o bicho não morre. Foi. Despausa e pausa de novo. Nossa, tava com o especial cheio, né? Caramba, então nem precisava estar com tudo. Peguei o parry. Já vou mandar nele. Opa. Parry. Aqui, aqui, aqui. Boa, foi uma boa luta, velho. Foi uma boa luta. 1 minuto e 24. Tamo aí com 15 minutos e 12 segundos. Mano, agora é o miserável, velho. O miserável do gêmeo, velho. Por favor, manda tipo uma espada aí no começo, velho. Pra me ajudar, velho. Uma coisa assim. Olha só. Caraca, eles foram gente boa agora. Pô, mas podia ter mandado um parryzinho, né, velho? Se for gente boa, mas foi desumilde. Boa, boa. Ai, ai, ai. Nossa, não. Por que que eu fiz isso? Fiz isso? Droga, eu tomei dano, velho. 1, 2, 3. Toma ali. 1, 2, 3. Toma ali. 1, 2, 3. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Ai, tenta carregar logo o meu especial. Carreguei. Hum, usei na hora errada, eu acho. Eu acho que usei na hora errada. Tô com essa leve impressão, mas tá bom. Foi rápido a fase dele. Tentar chamar ele aqui pra trás. Opa, boa. Ai, velho. Por que que eu tomei dano aqui, cara? Não, 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 não. Boa, boa. Nossa, vou ter que jogar muito bem agora. Beleza. Boa, 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 boa. Ai, que nervoso. Morre, 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 morre. Boa! Ai, caraca, velho. Eu tava muito nervoso, mano. Let's go, velho. Beleza, passamos dele com 17 minutos. Dá uns tirinhos nele aqui, de boas. Tentar acertar o pato. Ai, eu não acertei o pato. Que droga, velho. Eu tomei dano, tomei dano. Não, 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 cara, não. Troca, vai. Resetei, resetei. Então, acho que é minha primeira morte aí, né? Eu fiz besteira, fiz besteira. Fiquei com medo. Fiquei com muito receio ali, velho. Boa, boa. Beleza. Tudo bem. Não tem problema não, vai, vamos. Acerta bastante tiro nele aqui, na cara dele. Ai. Nossa. Boa. Boa. Nossa, foi rápido isso aqui, hein? Opa, ele nasceu do outro lado. Boa. Dei bastante tiro nele, velho. Cara, dei muito tiro nele. Boa, durou só uma fase, velho. Caraca, isso foi muito rápido. Só que a próxima deve demorar pra começar, né? Ou não? Vamos só manter aqui as armadilhas de ovo. Estou com bastante vida. Tá tudo certo. Vamos, vamos. Especial dentro dele. Mais um. Vou continuar, vou continuar, vou continuar. Beleza, beleza. Toma-lhe. Bora, bora. Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Boa. Tamo com 20 minutos, velho. Falta só o quê? Falta só o dragão. Pra gente acabar com a ilha 2, velho. Então, acho que vai dar tempo, hein? A melhor arma pra ele aqui, né, velho? Tomar cuidado com onde ele vai jogar esses trequinhos aí. 1, 2. Toma-lhe. É, vou deixar a nuvem me levar porque eu senti que o rabinho ali ia me pegar. Eita, peguei. Mandou, fui dois uma vez. Só tomar cuidado. Toma mais um. Preste atenção no foguinho. Ai, tô evitando usar especial, velho. Porque esses foguinhos, eles são muito imprevisíveis. Nossa, acho que eu gastei dois especiais ator ali, não foi? Agora eu tenho que atirar com mais cautela. Ai, caramba, atirei. Foi pra trás. Nossa, nossa, nossa. Cuidado, 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 cuidado. Beleza, beleza. Ele tá mandando fogo, boa. Não dá pra fazer isso. Morre. Poderia morrer, por favor, agora. Já deu, né? Já deu, né? Ai, ai, ai. Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu. Não, não. Boa. Véi, que medo daquele fogo, velho. Esse fogo, ele dá muito medo, pô. Beleza. Passamos da segunda ilha. Tamo aqui com 22 minutos e 33 segundos, né, velho? Passamos nada, né? Tem que correr aqui pelo reidado. Bora, 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 bora. Sai, reidado, sai, reidado, sai. Beleza? Ah, será possível? Vocês... Ok, 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 ok. Tchau. Beleza, 23 minutos. Tamo na terceira ilha. Eu tenho um ódio profundo desse guardinha aqui, velho. Que eu sinto que ele... Ai, meu Deus. O que eu fiz? Eu sinto que ele é a parte mais difícil dessa fase, velho. Mano, eu me joguei pra baixo, velho. Sério, eu mereci, eu mereci. Vamos lá, vou ter que jogar muito safe. Uf. Nossa, vai começar com isso? Não, não, não. Ai, caramba. Nossa, ela quase me ferrou todo. Ah, não tem mais... Não tem mais plataforma aqui pra mim, ó. Tô jogando com muito cuidado. Tira pra cima, pra cima, pra cima. Pra cima, pra cima. Boa, boa. Aí ela foi lá pro outro lado. Nossa. Não, velho. Não, velho. Não, 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 não. Por que que essa mãozinha apareceu ali, velho? Morre, por favor. Por favor, velho. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Morre, 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 morre. Que medo da mãozinha vindo ali, velho. Cara, eu tava muito nervoso. Tá, tudo bem, vai. Morremos uma vez. E foi na última fase da abelha. Ou seja, eu perdi muito tempo. Mas tá bom. Vamos direto pro robô, velho. Com licença, ô moço. Tá, com essa minha morte aqui agora, acho que eu vou começar a jogar um pouco mais tranquilo. Então, um, dois, três. Vem daqui pra baixo. Opa, 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 opa. Sai do peito dele. Boa, boa. Ai, caramba. Ah, não. Foi beleza. Foi tranquilo, foi tranquilo. Ufa, especial. É só sustentar, só sustentar. Só sustentar que dá tudo certo. Pera, pera. Não, 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 não. Não, velho. Que que é isso, cara? Falei que eu tô mal dando aqui. Ai, que jogo safado, velho. Morre, velho. Por favor, morre, morre, morre. Tô ficando nervoso, tô ficando nervoso, tô ficando nervoso, tô ficando nervoso. Nossa, ele não morre, velho. Ele não morre. Ele não morre, ele não morre. Não morre, não morre, não morre, não morre. Bora, morre, 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 morre. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira, velho. Tanto que esse chefão durou, velho. Que nervoso, cara. Que nervoso. Você tá desviando. Não dá pra você reparar se ele tá acertando um tiro nele ou não. Mano, eu tô muito nervoso, com medo de morrer, velho. Eu tomei muito dano. Acerta ela, acerta ela, acerta ela. Cadê, cadê, cadê? Boa, boa. Caraca, vai ficar jogando um monte de leque. Toma ali. Passar uma primeira fase dela. Vou ficar aqui nessa distância. Tentando acertar uns tiros nela aqui. Chega perto. Tiro vermelho. Ela já vai usar isso já. Ai, caramba, o bebezinho ali quase me atrapalhou. Pera, pera. Não, 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 não. Vacilei, mano. Vacilei. Quase que eu tô mudando ali. Caraca, eu vacilei muito ali, pô. Caraca, eu não acredito que ela dá dano depois que morra. Ah, velho. Tá, aprendi minha lição. Aprendi minha lição. Toma, morre, 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 morre. Calma, calma, calma. Nossa, não morre mais não, não morre mais não. Beleza, 31 minutos. Nossa, tô começando a morrer muito aqui na terceira linha, velho. Tem morrido pra ela ali. Nossa, me custou bastante tempo de novo, velho. Tipo assim, o ruim não é morrer, tá ligado? O ruim é você morrer já na parte final do chefão. Porque significa que toda aquela parte que você teve no chefão, você perdeu. Ah, vamos lá, né? Tamo com 32 minutos. Eu acho que ainda é possível zerar antes de uma hora, né? Vamos, vamos nessa. Vamos ficar perto dele. Não dá pra ficar perto agora. Tá difícil. Boa, boa. Tentar só sentar aqui com um estirinho roxo. Beleza. Ai, velho. Nossa, eu ia falar que eu pensei em arriscar, mas eu não ia arriscar. Eu ia jogar safe e faço uma coisa dessas, pô. Pelo amor de Deus. Toma, toma, toma. Beleza. Vamos ficar aqui embaixo, tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Só ficar aqui no bem agora. Especial, especial. Desvia, especial. Opa, desvia. Especial. Beleza, é só segurar o dedo, só segurar o dedo. Boa. Ufa. Eu acho que eu vou trocar de arma pro pirata, hein, mano. Troquei, troquei, troquei. Bora. Eu não sou muito bom contra o pirata, mano. Então eu preciso jogar mais safe contra ele, velho. Vamos, vamos, vamos. Desvia do cachorro. Pula pra cima do cachorrinho. Vamos pra cá de volta. Ai, de novo esse negócio, velho. Pô, esse negócio é muito chato, velho. Vou pegar um parry aqui. Pronto. Usar contra ele, então. Quem ele vai chamar? Tubarão. Ixi, o bicho começou a atirar também, velho. Boa. Ah, não. Agora vai ser o tiro junto com o cachorro, velho. Essa combinação é muito difícil, porque não dá pra ficar ali na frente dando dano nele. Ai. Nossa. Beleza. Tá perto de morrer, tá perto de morrer. Ai. Tinha que voltar aqui pro seguro. Nossa. Boa, boa, boa. Caraca, esse laser ali, velho. Acho que foi num dos últimos frames que eu consegui dar o parry, velho. Nossa, foi muito perto. Tamo com 35 minutos, velho. Quase chegando em 40 minutos. Deixa eu trocar pra minha arma de novo. Cadê? Vamos. Mano, focal. Sempre o tiro nela, né? Óbvio. Esse tiro aqui é uma merda pra eu desviar nessa situação. Tudo bem, tudo bem. Consegui. O que ela vai mandar agora? Cavalinho. Ai, droga. Ela vai mandar algum tiro chato. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Quase carrega meu especial nela. Carrega logo, carrega logo. Vou tentar pegar um parry aqui. Boa. Ai, velho. Não consegui pegar o parry que eu queria ali. Queria ter pego mais um parry ali, tá ligado? Aquele que passou. Tartaruguinha de novo, velho. Nossa, a tartaruga junto com essa fase? Ah, tá. Não, ela vai direto, velho. Ufa. Ainda bem que ela vai direto. E agora é soltar o máximo de especial nela aqui, velho. É isso. Boa. Eita, pega. Ai. Você pegou um parry ainda. Manda. O que que foi que me deu dano? Ah, o corpo dela me deu dano, velho. Caraca, que vacilo. Beleza, beleza. Ai, meu Deus. Eu fiz besteira. Nossa, eu fiz besteira, velho. Boa. Ufa, que medo, velho. Tamo com 38 minutos. Falta só o trem redado e o diabo. Então, perto. Então, perto. Venha, venha, venha. Cadê, meu Deus? Cadê? Eu tava errando. O lugar de apertar A pra entrar no chefão, velho. Vamos. O plano é atirar com a arma roxa enquanto ele não manda olho. E atirar com a arma vermelha enquanto ele manda olho. Então, mandou olho. Arma vermelha. Não mandou. Arma roxa. Mandou olho. Arma vermelha. Não mandou. Arma roxa. Errei o parry. Eu errei o parry. Esse chefão é o que eu não posso me arriscar, velho. Que ele é muito chato. Tá, tô com muito especial. Nossa, acertei muito especial nele, velho. Ah, nasce aqui. Nasce aqui, por favor. Não, não. Ele nasceu lá do outro lado, velho. Onde é que ele vai nascer agora? Boa. Ao menos nasceu aqui. Tá, matamos. Teve uma dele que foi ruim pra mim, mas não tem problema. Não, 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 não. Ah, boa. Caraca, boa. Volta, 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 volta. Vem, o negócio me trollou. O negócio me trollou. A caveirinha explodiu, velho. O bagulho. Caramba. Nossa, velho. A caveirinha me ferrou muito ali. Caraca, que azar, mano. Vou ter que jogar muito safe agora, velho. Nossa, vou ter que jogar safe demais, velho. Que nervoso, velho. Bora, bora. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Bora. Caramba, velho. Quase que o bambolê me acerta. Boa, boa. Tô arriscado ali. Calma, calma. Calma. Ai, caramba. Não, 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 não. Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. Tô nervoso. Morre, morre, morre. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, morre. Boa, velho, boa. Caraca, que nervosismo, mano. Chega a esses pontos do final, assim, onde você tá muito perto de morrer. E você sabe que se você morrer, você vai perder muito tempo. Cara, o nervosismo, ele bate, assim, muito forte, velho. Tá maluco. 40 minutos. Só vamos. Seja bonzinho, reidado. Seja bonzinho. Me decorações, me decorações. Vamos lá. Ele mandou na 1? Pô, vou na 1, então, velho. Vou jogar safe. Eu sei que é muito melhor a 3, né? Que a 1 é a dos noobs. Bora. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Acerta lá atrás. Acerta lá atrás. Tranquilo, tranquilo. Morre, 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 morre. Beleza, as bebidas já foram. Beleza, agora é o quê? 6. Vamos pra 6, então. 3. 1, 2, 3 e 3. Nossa, eu meti um 2, velho. Eu meti um 2, velho. Eu meti um 2. Tá, vamos tentar fazer o amorte rápido, então. Não vai dar, não vai dar. Ele atirou cedo aqui demais. Ele atirou muito cedo ali. Nossa, eu tomei dano ainda, velho. Sério. Morre, velho. Morre, 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 morre. Que demora, que demora. Caraca. Boa, boa. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Meu Deus, eu não tô sabendo fazer isso, velho. Meu Deus. Pediu outro especial, velho. Não, sério. Eu tenho que parar de errar os chefões, velho. Agora eu vou ter que ignorar o coração, ir pro safe e ir pro próximo coração. 2. Ufa, agora acertei. Vamos 2 de novo, velho. Caraca, o pior é que eu não sou muito ruim dessa vez aqui, não. Aí, ó. Bora, let's go. Vamos, 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 vamos. Morre. Ai, velho. Nossa, o que eu fiz, pô? Nossa, que desviadinha foi aquela ali, pô? Toda torta. Tá, agora é só um rei dado, mano. 2 e 2. 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 Vamos, 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 vamos. 45 minutos. Boa. Ai, caramba. Beleza. Beleza. Boa, boa. Beleza, passamos. Caraca, velho. Consegui fazer as trocas caleivas nele ali, direitinho. Passamos o rei dado. Tamo com 46 minutos. Falta só o diabo, velho. E eu acho que vai dar só você, só você. Só o pata rachada. Só o ayanguera. Só o mochila de criança. Só o setipele. Só o tinhoso. O cão é um capiroto. Não, eu não aceito. Vou quebrar o contrato agora. Vamos, é isso. É isso, é isso. Bora, 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 bora. Ah, você já vai começar com isso, né, velho? Você é um safado mesmo. Tiro logo aquele demônio do meu caminho. Calma, o que é isso aí? Ah, tá. Opa. Opa. Eita. Eita. Ah, mano. O negócio veio todo torto, diferente. Me ferrou todo ali, velho. Não. Ai, quase que eu dou de cara com demônio roxo, velho. Nossa, ele tá mandando muito desse ataque. Para, 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 para. Chega, chega. Boa, boa. Opa, toma ele. Morre, 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 morre. Vamos, 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 vamos. Boa, boa, boa. Acerta a cara dele, acerta a cara dele. Eita, pega, pega, pega o Perry. Meu Deus, pega o Perry. Calma, calma. Boa, boa. Sabia que eu tomava dano ali, velho. Eu sabia, velho. O que que eu fiz isso? Véi, só não errar, só não errar, só não errar. Só não errar, 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 só não errar. 48 minutos e 25 segundos Mano, quer saber? Vamos fazer coisa da DLC e ver até onde a gente chega com uma hora de jogo Boa, boa, boa Passamos, velho Conseguiu, deu certo Beleza, sincere appreciation Vai voltar lá pra tela de início, meu Deus Beleza, pra onde é que eu vou mesmo? Ah, eu tenho que ir pro mausoléu, isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente tem 10 minutos pra DLC Então, pega o mausoléu, pega o mausoléu Espero que o mausoléu não seja muito demorado Ai, não, cara Nossa Senhora Nossa, não errei Errei, errei Uh, nossa Let's go Vai, vai Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui 50 minutos, 50 minutos Tudo bem, tudo bem, tudo bem Beleza, beleza Pode deixar comigo Na volta eu faço Na volta eu faço Tchau Beleza Ah, eu tenho que equipar Pode deixar que eu vou equipar Pronto, pronto Eu equipei Beleza, apareceu lá Só a gente correndo Só a gente correndo É o chefe pitadinha Bora, fala que logo que você quer Beleza, vou trazer Pode deixar comigo Tchau Vamos, vamos, vamos Equipa logo Biscoito, biscoito, biscoito Biscoito, biscoito Biscoito, biscoito, biscoito Biscoito, biscoito, biscoito Biscoito, biscoito, biscoito Pronto Tamo na DLC Vamos, vamos, vamos Vamos começar com Coisa aqui mesmo Cara, o bom é que com a Kali Eu tenho 4 de vida, né Então não dá pra me arriscar mais O ruim é que eu sou Meu noob nesses chefões da DLC ainda Então Vou ter que ver o que eu vou fazer Boa Ai, mano O bichinho atirou em mim, velho Calma, calma Nossa, eu tomei outro dano Beleza, foi Tá, vou ter que jogar safe agora, hein Tomei dois danos ali Sem querer Não, não, não Nossa, velho Que horrível Deu muito ruim, deu muito ruim Morre, 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 morre Ai Boa, boa Mano, eu vou tentar fazer o bug, velho Vou tentar fazer o bug Boa Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Ai, ai Quase que eu to me dando Quase que eu to me dando Boa, boa Só sustentar Só sustentar Nice, velho Caraca Nossa, mandei muito fazer no bugzinho ali E desvi do osso, velho Na cagada, velho Caramba, velho Aquele osso ali Ele quase me pegou Foi muito perto Eu achei que eu vou se perder Vem ali, velho Vamos pra mais um, mano Enquanto der pra fazer coisa da DLC Eu vou fazer, velho Enquanto não bater uma hora ali Eu vou jogar Bora, 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 bora Nossa, eu to há tanto tempo gravando Que eu sinto que meu PC já tá travando já Ai, ai Quase que eu to me dando Quase que eu to me dando Nossa, os bichinhos ali Eles saem rapidinho Ai Calma Sempre que ele rolar Eu vou rolar junto Mas é isso Pronto Opa Boa Boa Boa, 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 boa Nossa, velho Fiquei muito perto ali Beleza, beleza, beleza Vambora, vambora, vambora Aonde, 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 aonde Morre, morre, morre Ui Nossa, não morre não Ai, caramba Boa Nossa, eu passei por cima do olho dele ali, velho Muito na cagada, velho Caraca, velho Tamo indo bem, velho 55 minutos Acho que dá pra Acho que dá Eita, quase não consigo falar Eu acho que dá pra passar de mais um chefão ainda Vamos pro chefão de quebrar o pescoço Hora de enfrentar o caturbo Desce, 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 desce Desce, desce, desce Vamos, vamos, vamos Acertei, acertei Ai, ai, ai Boa Opa Pega ele, pega ele Pega ele Pega ele Nossa, eu andei ali, vocês viram? Fiquei com medo de tomar dano Ele não morre mais não? Boa, boa, boa Boa Ai, droga Tomei dano ali, velho Tomei dano ali, tomei dano ali Ai, nossa, tomei dano aqui também Não, 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 não Espera pra cá Cuidado, cuidado Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, minha filha Pelo amor de Deus Meu Deus, os bichos não morrem, velho Caraca, velho Achei que não fosse morrer mais 57 minutos, quase 58 Bora correndo Será que dá tempo de matar a vaquinha ainda? Sai dessa tela Sai dessa tela Vamos, vamos Onde é que é a vaca, meu Deus? Não, é ali A hora de jogar super arriscado É agora É agora, é agora Boa, boa, boa Boa Acerto o mísseo nela Ai Hum? Não será que vai dar tempo? Ah Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar Ah, caô Enfim, uma hora Deu pra fazer tudo isso aí Quase vou passar da vaga também Então, é isso Bom, então essa é a brincadeira aí, mano O desafio que o SAC inventou, mano Nada a ver com parar tempo com o outro Nem nada assim, mano Bora todo mundo se divertir aí Faz o desafio aí também É isso aí, mano Tamo junto, valeu? E se você quiser ver essa run, mano Sem corte, sem edição Nada, do começo ao fim Essa é uma hora de gameplay aí Inclusive o momento que meu pai aparece, baby Deixa com vergonha enquanto eu tô gravando Mano, o link tá aí na descrição Deixa o teu like e se inscreva aí, velho E pra não ter nenhum progresso no canal Faz o save manual Tchau, tchau